Música Pai, mais uma vez estou aqui Nessa oração venho insistir Como eu preciso de ti Minha vida, vou agora lhe entregar Toda minha casa, o meu lar Pois eu preciso de ti Sei que podes me ouvir Mesmo em grande aflição Nunca vai me abandonar Presente sem testar Pronta a me ajudar Por isso eu clamo a ti, Senhor Recebe agora o meu louvor E profetizo Eu e minha casa serviremos ao Senhor Pai, mais uma vez estou aqui Nessa oração venho insistir Como eu preciso de ti Minha vida, vou agora lhe entregar Toda minha casa, o meu lar Pois eu preciso de ti Sei que podes me ouvir Mesmo em grande aflição Nunca vai me abandonar Presente sem testar Pronta a me ajudar Por isso eu preciso de ti Por isso eu clamo a ti, Senhor Recebe agora o meu louvor E profetizo Eu e minha casa serviremos ao Senhor Ao Senhor Nunca vai me abandonar Presente sem testar Pronta a me ajudar Eu clamo a ti, Senhor Eu clamo a ti, Senhor Recebe agora o meu louvor E profetizo Eu e minha casa serviremos ao Senhor Profetizo Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Acredite É só nele confiar Eu e minha casa serviremos ao Senhor